Olá meus irmãos, graça e paz, pastor Olavo Amaral, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, é com muita alegria e satisfação que eu te recebo aqui para mais um conteúdo, para que você possa deixar a sua opinião, louva a Deus pela vida de todos os nossos inscritos, que Deus te abençoe, sem perda de tempo, eu quero aqui trazer um vídeo da pastora Dulce, e vou deixar os créditos ao canal dela, o link do canal dela vai estar aqui na descrição, que Deus abençoe o ministério da pastora, a família da pastora, ela vem trazendo dentro de uma palavra, uma revelação, não vou falar aqui, vou falar em código, para que vocês entendam, que muitos estão aí já sendo alertados do que está por vir nesses próximos meses, e nós precisamos orar a Deus e o Senhor tem levantado aí os seus profetas na face da terra para poder alertar não só a nação brasileira, independente se você vai concordar ou não, eu respeito a sua opinião e também concordo que tem aqueles que Deus não revela nada, mas também tem os homens de Deus e as mulheres de Deus, sim, que Deus fala, revela e o Senhor vem alertando, não cabe a mim aqui fazer julgamento se é de Deus ou não, o meu canal traz profecia, revelação, palavra, live de mensagem, assim, enfim, e as revelações e profecias que eu trago dos profetas aqui é para que você possa deixar a sua opinião, e desta feita a pastora Dulce, ela vem alertando para que possamos estar em oração e que vai surgir aí uma surpresa, e isso vai virar notícia para o Brasil todo, então eu gostaria que você prestasse bem atenção no que ela vai falar, junto com uma breve palavra, o vídeo não é cumprido, e te convido também para que você entre em um grupo de WhatsApp, você que gosta de conhecimento da Bíblia, um curso escatológico, mini curso de escatologia gratuito, junto também vai um e-book gratuito da Agenda 2030, você que gosta de conhecimento, você que gosta de se aperfeiçoar e gosta também de estudar escatologia, eu te ofereço para você entrar nesse grupo de WhatsApp para poder receber esse curso que é bênção do céu, preste bem atenção da forma que a pastora vem alertando e a revelação que ela teve da parte de Deus, Graça e paz, meu povo amado, graça e paz, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, estou passando aqui, eu, pastora Dulce Sundecor, porque é Deus mandando, né? Ele manda, Ele desmanda, né? E é saudade de você. Eu vim aqui, em rápidas palavras, porque esse tempo que a gente não vem se falando, né? Não estou, assim, publicando vídeo, vídeos, mas eu estou orando por você. Vou dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida. Sabe, há momentos nas nossas vidas que as palavras não resolvem. Palavras, xingamentos, brigas, depressões, remédios altíssimos, não resolvem. O que resolve é você confiar num Deus que tudo pode. É você dizer, Deus, eu estou aqui. Minha princesa, meu amado, você crer neste Deus, enquanto essa pessoa tão humilde aqui viver, eu vou falar para você uma coisa, que em meio a tantas turbulências, em meios a tantos problemas que você tem passado, você ainda está vivo, você ainda está vivo, porque existe um Deus cuidando de você. Olha, minha querida, eu só vim te pedir, do fundo do meu coração, coração aberto para Deus. Se você é desviado ou desviado da casa do Senhor, não espere a morte vir até você. Existe sim, esperando eu e você, um novo céu e uma nova. Semana passada, tem chovido muito aqui no Espírito Santo. Deu uma chuva tão forte, tão forte, que eu coloquei a mão assim, caiu o gelo em cima da minha mão. Choveu o gelo em cima das minhas mãos. E quando eu pensei que ia morrer, que minha casa ia desabar, falei, não, eu tenho um Deus, um Deus que eu creio, que vai mudar essa situação. Mas eu falei, a minha vida está na mão do meu Deus. Quando tu vê algo real acontecendo, você fala, Deus, e agora? E ontem choveu tão forte, tão forte aqui, que eu estava sozinha dentro da minha casa. Daqui a pouco as luzes do município apagou, do bairro, não sei. E os olhos param o céu em meio àquela escuridão. Pera aí, Deus, eu creio em Ti, eu sou Tua filha. Manda essa energia, Senhor. Quando abri meus olhos, a luz tinha voltado. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, querida. Essas doenças que estão aparecendo aí, que é isso, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Eu quero dizer uma coisa pra você. Deus está massacrando a terra. É Deus. É Deus pra acordar. A Bíblia diz, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não posso aqui pregar mentiras pra você. Primeiro que eu não gosto de mentiras. E segundo que eu sou uma mulher de Deus, eu jamais vou falar aquilo que Ele não quiser que eu fale. Meu querido, minha querida. Eu passei por grandes tribulações pra fazer esse vídeo, porque quando tem que fazer, Deus me aperta até eu chorar demais. Eu quero dizer uma coisa pra você. Como eu falo sempre, veja os vídeos anteriores. Aquele homem dentro daquele mato, aquela mata andando às pressas. Aquelas coisas todas que Deus me mostrou, tudo se cumprindo. E eu falei, Deus, por que Ele não agiu na vida daquele homem? Como tu falaste. Ele falou, por que o meu povo não me segue como eu quero? E eu mudo planos. É necessário o meu povo, mais do que nunca, se humilhar e orar e buscar a minha face. Se você não é evangélico, mas você gosta de ver os vídeos da pastora Dulce, porque no meu olhar você vê uma mulher honesta, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher sincera, eu, eu, pastora Dulce, eu vi aquele mesmo homem. Sabe, mas aquele homem, de uma altura tão gigantística, mas ele estava tão alegre, tão alegre, tão alegre. E ele soprava os quatro cantos da terra. E da boca dele saia bichos pra todos os lados. E eu falei, Deus, eu preciso gravar, eu preciso falar, mas eu estou sem tempo e todo dia Deus me amassando. Eu falei, Deus, por hoje eu já chego. Eu não vou mais negar, tio, eu vou falar. A gente se joga muito trabalho, mesmo orando. Mas Deus nos aperta pra fazer o que Ele quer. E aqueles homens sopravam os quatro cantos da terra da boca dele e saia, tipo, larvas, mosquitos. É... Uma coisa assim, tipo, pernilongo. É... Uma coisa... Irmãos, uma coisa além do limite. Não é só essa que está por aí no Brasil. Você vai ver o que vai acontecer nos quatro cantos da terra. Tu se prepara. Não estou te aterrorizando. Não estou te colocando terror. É... É... Um desejo do meu coração. Te abraçar. E dizer, olha, eu te amo. Aquele céu maravilhoso. Onde a Bíblia diz, veremos a Jesus como Ele é. Então eu vou te ver como você é. Nós vamos ser anjos, hein? Que coisa mais linda. E eu vi aquele homem soprando. A doença não vai passar. Vai intensificar uma guerra muito, muito gigantística. Num país, não é no Brasil. E desse país vai vir para o Brasil. Quantas pessoas sofrendo. Milhares de pessoas morrendo. Por amor a Deus. E outros sendo massacrados. Por quê? Por rivalidade. De poderes. Minha princesa linda que eu amo. Eu só estou de pé. Porque quem me chamou foi Deus. Se não fosse esse Deus, eu não estava de pé. Por tudo que eu já passei na minha vida. Eu não estaria aqui. E você está questionando de quê? Se você, se você está com vida. Eu morei nas ruas. Eu dormi. Morei debaixo de uma banca de jornais. Eu morei num barraco de palafitas. Esperava o peixe subir para ser meu alimento. Sou mãe de 15 filhos. 12 mortos por agressões. Tu imagina o coração de uma mãe ver filhos saindo despedaçados. Bem dizer. Hoje eu estou aqui. Para ser um canal de bênção na tua vida. Minha princesa. Minha querida. Os dias estão maus. Aquele homem soprava. De uma forma tão violenta. Que atingia todos os quatro cantos da terra. Quatro cantos da terra significa todos os países. Brasil. Junto todo. Até o final do ano. Você se prepara o teu coração. Que vem por aí. E Deus dizia. Filha. Fala para o meu povo. Fala. Aonde você estiver. Fala. Que eu quero voltar e buscar a minha igreja. Igreja não é rótulo. Igreja é você e eu. Se seu pastor faz errado. Se o irmão faz errado. E você não vai para a igreja e faz o seu irmão errado. E se é problema dele. Chegar-lhes a Deus e ele chegará a vós. Dinheiro ou ouro não vai levar ninguém. Eu vi a morte de uma pessoa da televisão. Eu vi a morte dele. E eu perguntava a Deus por quê? Ele diz. Estou dando poucos dias dele na terra. Para ele se converter a mim. O que adianta ter tanto dinheiro? Deus me mostrava a porta de um hospital riquíssimo. Riquíssimo. Quantas gente. Artistas. Atores. Programadores. Pessoas que fazem programa. Morrendo. Morrendo. Mas eu vi uma coisa tão tremenda. Eu vi eles morrendo. Só que a alma deles não subia. Descia para o chão. Sumia no chão. Quando a gente morre a bíblia diz. Nossa alma vai para o gozo eterno. E eu vi esse programador. Partindo. E não vai demorar. E você vai saber. Muitos. Não é só ele não. Muitos. E eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Perante essa bíblia aqui. Que eu amo. Eu vi. A sepultura dele. E de muitos. Cantores. Cantora. Atriz. Ator. E na imprensa não mostra. Que estão partindo. É Deus mostrando que o dinheiro. Não fala mais alto do que o que ele manda. O que ele faz. Minha querida. Olha. Quando aquele homem assoprava. Esse homem é o verdadeiro demônio. É o verdadeiro demônio. E um dia. Se você ficar para a segunda vinda de Jesus. Você vai conviver com ele aqui na terra. Que vai haver a segunda vinda. Primeiro o arrebatamento. Depois a segunda vinda. Se você não partir. Você vai ver isso. Eu vi. E o Senhor mandava dizer. Ai daqueles. Que jogar pedra sobre o que eu te mando falar. Eu punirei com sangue. Se você não acredita. Não fala. Não comenta. Fica só para você. Tá? Mas se você acredita. Eu estou aqui para te abraçar. Sinta-se abraçado. Quero te dizer que eu te amo. E se você quiser agora aceitar esse Jesus maravilhoso. Eu quero orar por você. Porque eu vi. Eu vi. Casas. Fechada. Eu vi. Casas. Fechadas. Onde aquele homem assoprava. Mas numa velocidade. Tão tremenda. Mas gente. É difícil até de falar. Aquele homem assoprava numa velocidade tão tremenda. Que cada bicho que saia voando pela boca dele. Que ia para os quatro cantos da terra. Tinha um nome. Era uma. Mas casas fechadas. Lacrada com o sangue do cordeiro. E ali aqueles bichos não entravam. Se você é fiel a Deus. Se você é temente a Deus. Se tu ama a Deus. Não olha o erro do seu irmão. Olha para você. Jamais. Nada vai atingir a tua casa. Eu sou muito apedrejado. Como eu fiz. Um dia desse aí. Não esquenta a cabeça. Sou muito simples. Porque Deus me fez assim. Você quer aceitar esse Jesus. Minha querida. Meu querido. Não deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. Em nome de Jesus. Larga o vício do cigarro. Da cachaça. Se seu neto. Se seu filho. Se sua filha. Usa drogas. Se seu casamento está abalado. Vamos orar agora. Eu sinto fogo nas minhas mãos. Aleluia. Deus. Obrigado. Deus. Meu Deus. Como essa pessoa aí. Agora que ora comigo. Senhor. No poder que há no teu sangue. Ó Deus. Eu entrego ela em tuas mãos. Eu entrego ele em tuas mãos. Ó Deus. Obrigado pela chance. De ainda ter tempo de falar. Do teu amor para essa pessoa. Senhor. Cura ela de toda enfermidade. Senhor. Cuida da família. De longe. De perto. Senhor. Desses que moram em outros países. Tira o choro. Tira a depressão. Se assim for a tua vontade. Porque eu creio. Que a oração de um justo. Pode muito ser feita. Que Deus te abençoe. Eu te amo. Eu senti fogo sair das minhas mãos. E você vai testificar isso. Eu. Pastora Dulce Sunderror. Estou orando por você todos os dias. Muito bem meus irmãos. Vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Qual é a sua opinião. Sobre esta revelação. Da palavra que a pastora Dulce. Vem nos trazendo. Desde já que Deus abençoe. Por você estar aqui. Deus abençoe os nossos inscritos. Aqui embaixo está. A chave Pix do meu ministério. Se você quiser abençoar. Nosso ministério. Meu ministério. Estou levantando uma vez por mês. Os. Semeadores da boa semente. Semeia no meu ministério. Eu tenho orado ao Senhor. Multiplicação. Prosperidade. Saúde. Só isso. E do resto Deus tem feito. Já tem algumas pessoas conosco. Uma vez por mês. Planta uma semente. E do resto é Deus que vai fazer. Bem. Se você não puder. E se você não puder. Ore por nós. Que eu creio nas portas abertas. O poder da oração. E siga no Instagram. Olavo Amaral. Tá bom? Se você tem um Instagram. E segue lá também no Instagram. E não se esqueça. Aqui tem um link. Que você vai direto para um grupo de WhatsApp. Para poder receber um curso. Mini Curso Escatológico. Benção de Deus. Junto com uma agenda 20 e 30. De um e-book gratuito. É coisa rica do céu. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz. Do Senhor. E Salvador. Jesus Cristo. Dinheiro. É coisa que você virou. Mais um e-book gratuito. Que Deus te abençoe. Legenda por Sônia Ruberti